Vamos trazer informações a respeito de um acidente onde três pessoas morreram no MG431 próximo a Itaúna. Veja só. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do Fiat Estilo seguia sentido Pará de Minas e Itaúna quando em uma curva invadiu a contramão ao fazer uma ultrapassagem e bateu de frente com um ponto que seguia na direção contrária. Os dois motoristas de 25 e 29 anos foram socorridos em estado gravíssimo e morreram ao dar entrada no hospital de Itaúna. Uma passageira do ponto de 28 anos morreu ainda no local do acidente. Um palio que seguia atrás de um dos veículos não conseguiu parar e também se envolveu na batida. As três pessoas que estavam no veículo de 9, 38 e 42 anos sofreram apenas ferimentos leves.